Imagine ser traído pela pessoa em quem você mais confiava, acusado falsamente e renegado pelos seus próprios pais. Depois de anos de luta, você finalmente encontra paz em um novo país, com uma nova família que te ama. Mas então, seu pai aparece, carregando consigo arrependimento e desculpas. Ele descobriu a verdade sobre sua inocência e quer reparar os erros do passado. Agora, você está diante de uma escolha difícil. É difícil perdoar e reconciliar-se com seus pais ou manter-se distante para proteger a paz que finalmente encontrou. Esta é uma conta descartável. Se você está se perguntando sobre a falta de informações, é porque eu odeio pensar nessa situação complicada. Vou dar uma descrição muito breve do porquê isso importa tanto para mim. Minha ex-namorada me traiu, e depois que descobri e a confrontei sobre isso, ela ficou com medo e contou para quase todo mundo que eu a havia est... para encobrir sua traição. Fui preso durante a investigação, mas liberado por falta de provas. Meus pais já haviam me deserdado, e a maioria dos meus amigos se distanciou de mim. Eu nem fui considerado inocente por um júri, então meus pais ainda acreditavam que eu era um... que teve sorte. Meu melhor amigo começou a me ajudar às escondidas, e eu fugi. Não tinha nada a perder, pois ninguém gostava de mim ou sequer se aproximava de mim, e minha faculdade me proibiu de assistir às aulas. Apenas me enviavam o trabalho por e-mail e me aceitando lá para os exames. Fui para o mais longe possível daquela cidade, e consegui um apartamento depois de trabalhar em alguns empregos comunitários para ganhar algum dinheiro, e consegui me estabilizar um pouco. Decidi mudar meu nome depois de um tempo, porque comecei a odiar vê-lo por algum motivo. Ainda não sei porquê. Isso me ajudou a começar do zero, e fiz alguns novos amigos quando entrei na universidade. Novamente, não sei porquê fiz isso, ainda estou cheio de dívidas, e era incrivelmente pobre olhando para trás. Terminei meu curso de ensino, e me mudei para um país do outro lado do mundo, onde moro agora. Consegui um bom apartamento, e me estabeleci no meu novo emprego. Eventualmente, conheci uma garota que se tornou minha esposa. Inicialmente, não conseguia confiar nela, e depois de perceber o quanto ela tinha paciência comigo, eu me apaixonei perdidamente por ela. Eu me encolhia se ela tentasse me tocar ou ficava inquieto quando ela se aproximava. Ela eventualmente deu à luz a meus filhos gêmeos, uma menina e um menino, que eu adoro, e defenderei até o fim do universo. A família dela se acostumou comigo muito rapidamente, considerando que eu era um estrangeiro e não muito confiável. Eles me trataram bem, e eu meio que me lembrei de como é uma família amorosa. Agora estou vivendo em uma casa agradável com meus filhos e minha esposa, e estamos muito felizes. Isso até a noite passada, quando eu estava jogando no nosso Playstation com meu filho, enquanto minha esposa e minha filha estavam no jardim. Houve uma batida na porta, e eis que meu pai estava lá. Ele sorriu fracamente, e começou a falar. Mas eu bati a porta com tanta força, que assustei meu filho. Levei-o para o quarto, e chamei minha esposa para levar minha filha para a cama. Ela estava surtando, e eu também. Meu pai continuava batendo na porta, e eu simplesmente desabei no momento. Minha esposa me confortou, e depois atendeu a porta por mim. Ela perguntou quem ele era, e ele disse que era meu pai. Eu havia dado à minha esposa um histórico vago sobre mim, e ela só tinha pena de mim. Ela parecia irritada, compreensivelmente, e começou a gritar com meu pai por me abandonar e tudo mais. Depois que ela se acalmou, eu disse para deixá-lo entrar, e para ela ir para o quarto das crianças e mantê-las ocupadas enquanto eu conversava com meu pai. Ele disse que estava fazendo um favor para minha ex-namorada limpando algumas coisas no telefone dela, e enquanto limpava algumas mensagens no telefone dela, viu uma conversa entre ela e o cara com quem ela estava me traindo, basicamente expressando a culpa por arruinar minha vida, e que ela queria desfazer tudo. Meu pai não a confrontou, pois não estava pronto para trazer de volta uma situação morta, mas silenciosamente começou a me procurar para me dizer que acreditava em mim. Eu nem sei como ele me encontrou, mas não me importo porque ele está aqui. Agora para a parte que preciso de ajuda. Não sei o que fazer. Considerei minhas opções sozinho depois de caminhar por algumas ruas aleatórias e cheguei a algumas conclusões, mas não tenho certeza de qual é a melhor decisão. 1. Mandá-lo embora e dizer para ele voltar para nosso país e me deixar em paz. 2. Reconciliar com ele e contar para minha mãe. Se houver uma opção melhor que você tenha, por favor, me avise. Estou muito estressado e planejando tirar o dia de folga do trabalho amanhã. Meu pai está em um apartamento próximo, então provavelmente irei até ele com minha resposta. Obrigado antecipadamente. Atualização Olá a todos. Sinto muito por não ter dito nada recentemente, mas tomei a decisão de não me reconciliar com meu pai. Simplesmente não consegui encontrar em mim mesmo a capacidade de perdoá-lo. Alguns de vocês podem querer uma história, então aqui está como tudo aconteceu no dia seguinte ao que fiz a postagem. Visitei meu pai em seu hotel e disse a ele que não iria me reconciliar com ele ou algo do tipo. Ele tinha lágrimas nos olhos, mas entendeu. Ele disse que contou a minha mãe sobre o que aconteceu e cortou completamente a minha ex-namorada da família. Perguntei a ele por que ainda havia contato, como muitos de vocês questionaram, e ele disse que ela aparentemente se sentia culpada demais para realmente nos deixar ir. Não estou muito inclinado a acreditar nisso, assim como muitos de vocês, mas para mim isso é suficiente. Aparentemente, minha mãe não aceitou bem a notícia e tentou conseguir meu número de telefone, mas meu pai não deu. Não sei no que posso realmente confiar, já que sinto que a maior parte disso é apenas um truque para me trazer de volta para a vida deles. Mas depois que eles me jogaram nas ruas como um cachorro raivoso, isso simplesmente me deixa enjoado. Meu filho acabou perguntando quem estava na porta, mas eu disse a ele que era um colega. Pretendo contar a ambos o que aconteceu comigo no meu passado quando eles forem mais velhos ou estiverem passando por momentos difíceis, para que saibam que eu entendo. Estamos todos bem? Isso me abalou um pouco, mas espero que a palavra do meu pai seja mantida em manter minha nova vida em segredo. Se acontecer mais alguma coisa, eu os manterei informados, mas acho que a questão está resolvida por enquanto. Se alguém que você conhece passou pelas coisas que eu passei, esteja ao lado deles, você não pode jogá-los nas ruas. Sempre fique ao lado deles e certifique-se de que eles estejam felizes, mesmo que precisem se mudar para o outro lado do planeta para isso. Atualização 2 Eu consegui um fechamento com minha família. Esta é a minha primeira vez postando nesta comunidade, então vou dar um pouco de contexto. Eu cresci em uma família de classe média perfeitamente normal, eles me criaram bem e eu estava vivendo uma boa vida. Então, eu consegui uma namorada, e no começo ela era incrível, tínhamos muitos dos mesmos hobbies e nos dávamos bem. Então, descobri que ela estava me traindo. E antes que eu pudesse confrontá-la, ela ameaçou contar a todos que eu a havia estudado. Achei que ela estava blefando, mas ela realmente fez isso e minha família me deserdou. Fui liberado da custódia por falta de provas, mas não pude ser julgado e absolvido, portanto, meus pais pensaram que eu era um es***** que havia escapado impune. Decidi que começaria do zero. Fiquei com meus melhores amigos por um tempo, antes de conseguir cópias de todas as minhas informações importantes e fugir. Consegui um diploma em licenciatura e me mudei para outro país, onde conheci minha esposa e tive minha filha e filhos gêmeos. Estava vivendo pacificamente antes de meu pai me encontrar e desencadear uma série de eventos que levam a esta postagem. Recentemente, tive um incidente com minha família envolvendo a quebra de uma promessa. Isso me deixou incrivelmente irritado. E depois de muito pensar, decidi que enfrentaria eles diretamente. Voei de volta para o meu país de origem e me encontrei com todos os envolvidos. Minha mãe, pai, irmão e até a garota que me acusou. Eu estava nervoso, é claro, mas fiquei chocado quando percebi que realmente não os via como família. Eu os reconhecia, é claro, mas não os via da mesma forma que vejo minha esposa, filhos e sogros. Minha mãe começou a chorar e tentar se desculpar. Eu apenas me sentia nojado com isso. Meu pai confortou minha mãe e meu irmão foi quem manteve a compostura e iniciou a conversa. Ele me perguntou como eu estava e eu respondi dizendo para cortar qualquer conversa fiada e que essa reunião era nos meus termos. Disse a todos que não estava procurando reconciliação e que simplesmente queria um fechamento, certifiquei-me de dizer que chamaria a polícia caso tentassem me perseguir. Perguntei aos meus pais por que foram tão rápidos em me abandonar, mesmo que a polícia dissesse que não havia provas. Eles disseram que tomaram uma decisão precipitada e me ver sob custódia partiu seus corações. Eu os repreendi por isso, já que não tentaram me defender ou qualquer coisa. Então perguntei o que algumas pessoas na minha postagem original haviam dito sobre meu pai vasculhando o telefone da minha acusadora. Ele disse que ela veio até ele para pedir que limpasse o telefone dela de coisas não essenciais e foi quando ele viu os registros de chat com os amigos dela. Meu pai sempre foi bom com tecnologia, então, embora não fosse satisfatório, aceitei. Então perguntei ao meu irmão por que ele nunca me contatou. Ele parecia surpreso e disse que tentou, mas eu o ignorei todo esse tempo. Acontece que ele estava certo. Meu irmão tentou centenas de vezes me contatar e me dar dinheiro para me tirar do fundo do poço, mas questionou por que eu nunca respondi e assumiu que eu o odiava por causa do que aconteceu. Bem, acontece que minha mãe bloqueou meus contatos em todos os planos de telefone dela, já que ela pagava pelo antigo plano de telefone do meu irmão. Então, eu nem conseguia receber ajuda quando estava completamente perdido. Então, a cereja no topo, minha ex. Primeiro perguntei por que ela realmente fez isso. Ela disse que estava com medo do que aconteceria e que nunca parou de me amar, mesmo durante tudo isso. Ela disse que cada sessão de terapia a fazia se sentir ainda mais culpada, pois sabia que tudo era falso. Ela então me disse que não namorou ninguém desde então, na esperança de que eu voltasse e ela pudesse se desculpar. Porque sinto muito realmente reverteria o tempo e consertaria tudo, aparentemente. Mesmo isso era besteira, porque meu pai disse que encontrou registros de chat de três parceiros diferentes que ela teve enquanto eu estava fora. Minha ex começou a chorar e tentou segurar minha mão. Ela teve a audácia de pedir outra chance. Isso apenas me deixou rancoroso, e eu peguei meu telefone e comecei a mostrar a todos eles centenas de fotos dos marcos dos meus dois filhos e bons momentos que minha família teve juntos. Nossas visitas às cidades, o primeiro dia de escola deles, ambos nos braços da minha esposa e meus. Eu disse a ela que isso era o que ela poderia ter tido se não fosse tão estúpida, e aos meus pais o que eles perderam por não me ouvirem. Tive um momento em que pensei que tinha ido longe demais, mas percebi que, comparado ao que eles fizeram comigo, eu não tinha. Minha visita não foi totalmente miserável, pois me encontrei com o meu velho melhor amigo e sua família. Eles ficaram felizes em me ver, e eu ainda sou grato por eles me acolherem quando parecia que o mundo inteiro estava contra mim. Planejo voltar ao país um dia para mostrar aos meus filhos de onde vem metade da cultura deles. Não os deixarei chegar perto da minha família, no entanto. No que me diz respeito, minha única família é minha esposa, e a família dela e meus filhos. Eu diria que foi bem. Edith Como alguns de vocês perguntaram, decidi permitir que meu irmão voasse para conhecer seu sobrinho e sobrinha. Eu completamente esqueci de mencionar isso na postagem. Me desculpem. Hesitei no começo, pois eu e meu irmão não nos dávamos muito bem crescendo. Rivalidade entre irmãos e tudo mais. Isto nos leva ao fim desta história. Essa não é a primeira vez que vemos uma história como essa. E em todas as histórias similares que acompanhei, os pais reagem instantaneamente contra seus filhos. E com isso eu fico me perguntando. Esses pais realmente não sabem quem seus filhos são? Eles o criaram a vida toda. Passaram a vida toda ao seu lado. E ele nem sequer merecia o benefício da dúvida? É por este motivo que você não deve acreditar cegamente em alguém. Esses pais falharam com o filho e não culpo o autor por não querer mais contato com eles. Além disso, a ex-traidora do autor não recebeu nenhum tipo de punição? Só se sentiu culpada? É triste, mas felizmente o autor deu a volta por cima e reconstruiu sua vida com alguém melhor. E você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários e vamos para a próxima história. Fiz minha esposa infiel entrar em um colapso mental depois que ela me traiu e agora todos me culpam. Sete meses atrás, descobri que minha esposa estava tendo um caso com um homem de meia-idade. Me mudei, cortei contato e dei entrada no divórcio. Simplesmente assim, oito anos da minha vida foram desperdiçados e jogados no ralo. Na época, minha ex tinha 31 anos, eu 33, e o parceiro de treino dela, como o chamo, quase 50. Descobri o caso por acidente, resultado de estar no lugar certo na hora certa. Estava voltando de uma viagem de negócios um dia antes do previsto, e ao invés de ligar para minha esposa, decidi dirigir direto para casa e surpreendê-la. Enquanto dirigia, notei que o tanque estava quase vazio, então decidi parar no próximo posto para abastecer. Para referência, esse posto ficava a cerca de 20 quilômetros da minha casa. Abasteci o tanque e comecei a voltar para a rodovia. Cada cruzamento no caminho tinha semáforo ou placa de pare, então demorou bastante para chegar lá. Cheguei a um desses cruzamentos e havia vários carros na minha frente. Enquanto esperava a minha vez, vi o carro da minha esposa sair de uma rua lateral e atravessar o cruzamento na mesma direção que eu estava indo. Pensei comigo mesmo. O que diabos ela está fazendo aqui? Eu tinha falado com ela algumas horas antes, e ela não mencionou nada sobre estar por ali. Liguei para o celular dela, e ela deixou tocar quatro vezes antes de atender. Quando atendeu, ela parecia sem fôlego e desajeitada. Perguntou o que eu estava fazendo e disse que estava prestes a me ligar. Contei que as reuniões tinham terminado mais cedo e que eu estava a caminho de casa. Ela pareceu feliz ao ouvir isso e perguntou quando eu chegaria, dando a entender que estava em casa. Disse que chegaria em 15 minutos, então perguntei diretamente para onde ela estava indo, já que dava para perceber, pelo barulho ao fundo, que ela estava dirigindo. Ela hesitou por um momento e respondeu que estava indo para o mercado. Perguntei qual, e ela disse. O mais próximo de casa. Obviamente ela estava mentindo, pois estava na rodovia, a poucos metros de mim. Naquele momento soube que ela estava ou me traindo ou fazendo algo ilegal. Caso contrário, por que ela mentiria? Eu ia confrontá-la, mas decidi fingir para ver quantas outras mentiras eu pegava. Disse que encontraria com ela no mercado e que poderíamos sair para jantar depois. Deu para perceber que ela não esperava que eu dissesse isso, mas respondeu que seria ótimo. Então falei que estava passando pelo posto de descanso que ela acabara de passar. Disse isso sabendo que a deixaria apavorada ao perceber que eu estava logo atrás dela. Ela respondeu que me esperaria no estacionamento do mercado, e encerramos a ligação. Assim que desligou, acelerou como se estivesse a mais de 140 km por hora. Claramente, fez isso para evitar que eu a visse e garantir que chegasse ao mercado antes de mim. Quando cheguei lá, ela já estava estacionada e veio ao meu carro quando estacionei. Ao sair, estava ajustando as roupas e usando um espelho compacto para verificar o cabelo e a maquiagem. Quando entramos no mercado, disse que precisava ir ao banheiro. Falei que também precisava. Assim, ambos fomos. Terminei primeiro e fiquei esperando por ela. Ela demorou pelo menos mais 10 a 15 minutos antes de sair. Quando finalmente saiu, brincando, disse que estava prestes a mandar um grupo de resgate para procurá-la. Ela respondeu. Desculpa, tive que fazer o número 2. Isso pode parecer irrelevante, mas estou explicando porque foi outra mentira, já que ouvi a torneira funcionando o tempo todo enquanto ela estava lá. Acredito que ela nem usou o vaso, mas passou o tempo se limpando. Fizemos as compras e decidimos pegar comida pronta do mercado em vez de sair para jantar. Quando chegamos em casa e começamos a comer, perguntei mais sobre o dia dela para ver o que ela diria. Ela contou que nada notável havia acontecido, explicando que apenas foi ao trabalho e voltou direto para casa. Com cada nova mentira que ela contava, eu ficava mais irritado, mas consegui não explodir com ela. Naquela noite, me revirava na cama, tentando processar o que ela estava fazendo lá. Eu estava inquieto e completamente acordado enquanto ela dormia tranquilamente, como se não tivesse preocupação alguma no mundo. Vou observá-la como um falcão, pensei. Enquanto isso, estou aqui compartilhando isso de forma anônima. Uau. Nunca pensei que seria um desses homens num subreddit sobre traição. Na noite seguinte, enquanto ela preparava o jantar, eu verifiquei o celular dela, mas não encontrei nada de anormal. Também fui online e chequei nossas contas de celular e de cartão de crédito. E novamente, nada. Inicialmente, isso me deu um certo alívio, mas percebi que isso não significava necessariamente que ela não estava me traindo, apenas que era boa em esconder. Naquele ponto, eu estava inquieto, mas precisava de mais provas, então decidi continuar investigando. Olhando para trás, foi definitivamente a coisa certa a fazer, mas foi difícil manter a compostura e agir normalmente. Passou cerca de uma semana, e tudo parecia seguir como de costume. Então, um dia, ela me ligou dizendo que ia trabalhar até um pouco mais tarde, já que era o fechamento mensal. Não disse nada, mas fiquei imediatamente desconfiado. Mesmo sabendo que às vezes ela realmente precisava fazer horas extras, tive uma forte sensação de que algo estava errado. Tive uma forte sensação de que ela não estaria trabalhando, mas sim visitando alguém naquela mesma rua onde a vi na semana anterior. Naquela tarde, fui até lá para ver se conseguia avistá-la. Cheguei por volta das 16h30 e dirigi para cima e para baixo na rua algumas vezes, mas não vi nada. Decidi voltar para a interseção principal e estacionar no McDonald's para observar se a via passando pela avenida principal. E lá estava ela, por volta das 16h45, dirigindo até o cruzamento e virando na mesma rua. Esperei dez minutos e voltei para ver se a encontrava por lá. Vi o carro dela estacionado na entrada de uma das casas, ao lado de uma caminhonete RAM novinha. Pensei muito se deveria ir até lá e bater na porta, mas minha consciência me disse para não fazer isso, já que eu estava prestes a explodir naquele momento. Em vez disso, tirei fotos do carro dela na frente da casa e voltei para casa. Quando cheguei, procurei o endereço para descobrir quem era o proprietário. Descobri que o dono era coproprietário de uma empresa que fazia negócios com a empresa dela. Segundo vários sites, ele tinha 49 ou 50 anos e vivia naquele endereço desde 2009. Mais tarde, descobri que era divorciado e tinha dois filhos na faculdade. Quando ela chegou em casa naquela noite, trouxe sacolas de comida do meu restaurante chinês favorito. Me cumprimentou com um grande sorriso e veio me dar um beijo. Tentei escapar com um beijo no ar, mas ela insistiu em um beijo de verdade. Enquanto comíamos, falei que precisaria ir visitar um cliente no dia seguinte e que só voltaria à noite. Ao ouvir isso, ela começou a me perguntar os detalhes, como para onde eu ia, que horas sairia e que horas voltaria. Eu sabia que ela queria essas informações para planejar outro encontro com seu parceiro de treino e isso me irritou profundamente. Depois de passar as informações, ela disse para eu não parar para comer nada no caminho de volta. E então, lentamente, passou as unhas pelo meu antebraço enquanto dizia Vou garantir de fazer jantar para você. O pensamento disso me enojou. Mas eu sabia que esse jantar não iria acontecer, pois eu tinha outros planos para ela. Claro, eu não tinha nenhuma visita de cliente planejada naquele dia, mas planejava fazer uma visita à casa do parceiro de treino dela, caso visse o carro dela estacionado lá novamente. Minha intenção era ligar para confrontá-la, depois sair de casa e não dizer para onde estava indo. Infelizmente, ou felizmente, as coisas aconteceram exatamente como eu previa. Lá estava o carro dela, estacionado no mesmo lugar que no dia anterior. Então voltei para casa, fiz uma reserva de hotel, arrumei minhas roupas e, em seguida, liguei para ela. Para minha surpresa, ela atendeu imediatamente e estava de ótimo humor, como se estivesse muito feliz em ouvir minha voz. Perguntei o que ela estava fazendo e ela disse que estava sentada em uma sala de conferências, trabalhando em uma planilha. Eu disse que ela estava mentindo. Ela não respondeu. Continuei explicando que sabia exatamente onde ela estava, com quem estava e o que estava fazendo. Eu disse que ela estava transando com ele naquele momento ou tinha acabado de terminar, exatamente como fez ontem e exatamente como fez na semana anterior. Enquanto eu falava, ela não disse nada. Disse que estava acabado, que não estaria em casa quando ela chegasse. Depois disso, a xinguei de alguns nomes bem duros e encerrei a ligação. Passaram-se uns bons 20 minutos antes de ela começar a me ligar e enviar mensagens como uma louca. Nas 24 horas seguintes, ela deve ter deixado uns 50 recados de voz e me enviado mais de 100 mensagens. As mensagens eram inconsistentes, primeiro dizendo que não era o que parecia e que podia explicar. Depois de várias horas incluindo mensagens de voz, ela passou a chorar, dizendo que estava arrependida. Seguiram-se horas e horas de choros histéricos e súplicas por perdão. Depois de fazer o check-in no hotel naquela noite, parei no bar para tomar uns drinks e relaxar. Como não tinha comido muito, o álcool realmente me pegou. Em seguida, subi para o quarto e liguei para nossos pais para contar o que tinha acontecido. Eu estava me sentindo um pouco alterado, então não escondi nada e contei tudo. Eles reagiram com um horror e não conseguiam acreditar que ela tivesse feito algo assim. Como eu, eles achavam que tínhamos um casamento perfeito, mas obviamente não era o caso. Acabei ficando em hotéis pelos meses seguintes enquanto lidava com o processo de divórcio. Nunca seria aquele trouxa obrigado a ficar com sua esposa traidora durante o processo. Durante esse período, evitei todo o contato com minha esposa e não contei a ninguém onde eu estava, exceto aos meus pais, para evitar que alguém falasse para ela. Todos, com exceção dos amigos mais próximos dela, todos estavam do meu lado. No entanto, quase todo mundo dizia que eu deveria pelo menos encontrá-la para dar uma chance de ela se explicar e pedir desculpas pessoalmente. Pelas mensagens que ela estava deixando e pelos relatos de amigos em comum, eu sabia que ela não estava lidando bem com a situação. Eu nunca tinha visto esse lado dela, tão desequilibrado. Se eu não a conhecesse, pensaria que ela estava agindo assim só para me provocar. Mas não, era algo verdadeiramente terrível. Em seus apelos, ela estava indo para lugares de onde não dá para voltar. Os amigos dela notaram, obviamente, e começaram a me pressionar mais e até a irmã mais velha dela se juntou. Chegaram ao ponto de dizer que, se algo acontecesse com ela por causa disso, seria minha culpa. Quando chegaram a esse ponto, educadamente pedi que cuidassem de suas próprias vidas, bloqueei os números delas e excluí suas redes sociais. Até os pais dela se voltaram contra mim, o que foi um choque grande. Fiquei muito decepcionado com eles, pois sempre tivemos um relacionamento muito próximo antes disso. Felizmente, minha família e amigos próximos estavam ao meu lado e me apoiaram durante todo o processo. Resumindo, mantive o silêncio e deixei meu advogado lidar com tudo. Poderia compartilhar mais detalhes, mas ele me aconselhou a ser o mais vago possível. Peço desculpas por isso. Minha esposa tentou lutar contra o divórcio e me ofereceu praticamente qualquer coisa para continuarmos casados, mas eu já tinha terminado. Quando ela percebeu que não haveria volta, ela tentou atrasar o processo um pouco antes de finalmente assinar os papéis. Depois disso, tudo andou rápido e nosso divórcio foi finalizado no mês passado. Foi um término limpo e agora sou um homem livre. Não quero passar a impressão de que fui forte o tempo todo, porque não fui. Oito anos é muito tempo para passar com alguém. Dei meu coração e tudo a ela. Passei muitas noites sem dormir e tive vários colapsos ao longo do caminho, mas superei tudo isso agora. Minha ex-esposa ainda acha que temos uma chance de voltar algum dia. Ela diz que fomos feitos um para o outro e que o destino nos reunirá, assim como nos uniu no começo. Posso dizer com 100% de certeza que isso nunca vai acontecer. Ela ainda me manda mensagens três ou quatro vezes por semana, contando o que está fazendo, dizendo o quanto sente minha falta e como está arrependida. Eu provavelmente deveria tê-la bloqueado, mas de certa forma, gosto de ver ou ouvir sobre as dificuldades dela enquanto escuto o quão incrível eu sou. Quanto ao parceiro dela no treinamento, não posso dizer muito, exceto que meu advogado está tratando de algo com o advogado dele neste momento. Por isso, ainda sou vago sobre os detalhes. Vou deixar isso por aqui e deixar você imaginar o resto. Minha ex me disse que ele não significava nada para ela e que cortou todo o contato com ele. Mas eu realmente não me importo mais. Então foi isso que aconteceu comigo e como lidei com a situação. Não estou dizendo que o que fiz foi bom ou ruim, certo ou errado. Estou compartilhando isso para que outros homens saibam que não estão sozinhos nessa luta. Muitos de nós passaram pelo mesmo e saíram melhores do outro lado. Você admite que ainda lê as mensagens dela, mas se recusa a se encontrar com ela? Por que faz isso? A menos que esteja tentando destruí-la mentalmente. O que ela fez foi errado. Mas ela é humana, como todos nós somos. Eu tive um namorado na faculdade por quem eu era apaixonada e planejava me casar. Ele terminou comigo por causa de um encontro. Eu segui por um ano sem contar para ele. Ele descobriu e nunca mais falou comigo. Eu sei que o que fiz foi errado, mas nunca tive a intenção de terminar nosso relacionamento. Eu nunca superei isso. Principalmente por causa da forma como ele lidou com a situação. Ele não me deu o encerramento de que eu precisava. Ouça. Em um relacionamento, isso é o mínimo que você pode oferecer ao seu parceiro. Não ouça aquela estranha traidora, autor. Sempre faça o que for melhor para você e pare de ouvir os outros. Se você já decidiu que não há volta, então por que perder tempo se encontrando com ela? Passei por um divórcio anos atrás e foi um completo desastre. Se pudesse fazer tudo de novo, teria lidado com as coisas do jeito que você fez. Desaparecer é o melhor. Você só encontrou uma maneira de desaparecer enquanto ainda aproveitava os restos. restos de Schadenfreude, prazer na desgraça alheia e de inflar o seu ego. Faça o que quiser, cara. Eu queria ter sua coragem. Você não deve nada a ela. O encerramento é para o traidor, enquanto o traído não ganha nada com isso. Eu dei ao meu marido infiel uma última reunião. Olhando para trás agora, gostaria de não ter feito isso, pois tudo o que conseguiu foi fazê-lo se sentir melhor, enquanto eu me sentia um lixo. Você fez bem. Obrigada por compartilhar sua história. Eu pude sentir sua dor. Assim, revivi a minha dor também. Porque, infelizmente, histórias como a sua atingem perto demais. Isto nos leva ao fim desta história. Incrível que todos estão chateados e preocupados porque o autor não deixa a ex-mulher manipulá-lo. Ele não é responsável pelas ações dela. Ela é. Ele não deve nada a ela, especialmente em encerramento. O que havia para ela explicar? Que ela estava tendo um caso com alguém quase velho o suficiente para ser pai dela? Se ela amasse o autor, nunca teria feito nada para prejudicar isso. E essa é a dura e fria verdade. A melhor coisa para o autor agora é continuar a ignorá-la. E você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal Dog do Reddit Clovis Fontela Miqueia Souza Erol84 Supervisor de Batata Frita Fernando Farias Antônia Ferreira Indy3212 Mystic User com Z Mata007 Tenuquev Jimmy Wolf E Aleize Santos Soares Muito obrigado pelo apoio E obrigado a todos por assistirem até aqui. Obrigado por assistir.